A gente tem que comerçom, mas vai! DB Burger King! Caralho! Caralho, conseguiu filmar, velho! Patrocina a nós, Burger King! Burger King, amo vocês todos! Cala a boca e me intervista! Qual é o gosto da pílada aqui? Eu tenho uma faca aqui, cadê? Cala a boca, vai! O cara catou o bagulho dos lábios! Vai, fala cara! Como é jogar jogos violentos, mas não ser assassino! Claro! Eu acho que ele tá privacidade aqui! Então, eu acho que os jogos... Olá! Os caras são muito altíssimos! Altíssimos! Os caras ficam assim, cara! Os caras são muito Arthur, velho! Parece o Felipe programando umas câmeras! Ô, vocês são muito Arthur, velho! Na boa, mano! Fala, galera! Continua a entrevista aqui, por favor! Dá licença, vamos ver uma cidade! Eu acho que é por causa da Suzana, que é o professor de jogos, e sim por causa da Globo! De armas! Ó na boca! Porque eu acho que a Globo também ensina a matar, né? Porque a novela é da Globo, sem que ele faz parte, claro! Exatamente! Na Globo tem professores de matança! Presente! Eu errei! Longe de mim querer ensinar alguma coisa contra a Globo! Contra a Globo! Seu cabecinho, essa desgraça aqui! Desgraça aqui! Acabou, quando é a boca! Entrevista, por favor! Seu pego na faca essa minha! Acabou a entrevista, não quero mais fazer! Agora tem um jogo junto com o Mbappé! Agora voltamos com a nossa programação natural! O tempo de hoje é que a gente vai morrer! É o mesmo tempo de óbvio! Vai, 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 vai! O zero elevado a zero é igual a zero, que zero é igual a zero e o infinito nada é outro!